Olá, você que nos acompanha sabe que o Alphacom está sempre muito preocupado com a sua preparação, não é mesmo? Por isso, nós preparamos uma série especial de direito eleitoral para te ajudar a gabaritar na disciplina. A professora Adriane Falti responde a várias dúvidas que podem te ajudar e muito a responder várias questões de direito eleitoral. Então, não perca essa série, aproveite, começa agora. Então, bom dia a todos, a gente estava falando aqui umas questõezinhas interdutórias, bom dia para todo mundo que está assistindo também pelo Somais. Vamos continuar o materialzinho lá do Código Eleitoral, a parte da introdução. Então, quando a gente, na nossa última aula, nós vimos todo o primeiro tópico do seu edital, que é conceitos, princípios e fontes do direito eleitoral, e começamos com o item 2 do edital, que é a parte do Código Eleitoral e a introdução. Essa parte, como eu disse, tem vários dispositivos que não foram recepcionados, mas por estar no seu edital, pode cair exatamente como dispõe o Código Eleitoral. Aí a gente viu toda essa questão da não obrigatoriedade e a gente parou no artigo 7º, parágrafo único, que vai tratar, então, das consequências pelo não voto. Então, a gente sabe que o exercício do voto decorre do nosso modelo democrático e a não realização disso, porque o voto tem caráter obrigatório para algumas pessoas, ela pode gerar consequências. Evidentemente que essas consequências é para aqueles que o voto é obrigatório. Então, apenas para as pessoas que o voto é obrigatório, ela vai ter as consequências previstas no artigo 7º, parágrafo único do Código Eleitoral. Então, vamos começar aqui. Eu não vou colocar meu nome, sabe? Então, as consequências ou penalidades podem aparecer assim, pelo não voto. É claro que é o não voto e a não justificativa, porque a obrigatoriedade é de você votar ou justificar. Uma vez que você justifica seu voto, não haverá qualquer penalidade. Então, a penalidade, ela ocorre apenas e tão somente se você não vota e você não justifica. Então, quais são as consequências? A primeira, que a gente já comentou, é a multa eleitoral. Aquela multa altíssima, né? Que faz você ir votar só pensando na multa, né? Claro que não, porque o valor da multa, a gente sabe que é irrisório. Na verdade, a ideia da multa não é arrecadação, evidentemente. A ideia da multa é só você falar assim, ah, se eu não for, eu vou ter que pagar a multa, então eu vou. Sabe assim aquela história? Brasileiro é assim, né? Então, o valor da multa, lembrar que o Código Eleitoral diz que o valor da multa é calculado com base no salário mínimo. E a gente viu que aquele dispositivo, ele é inconstitucional, na verdade ele não é recepcionado pelo texto constitucional. E hoje o cálculo do valor da multa é com base no último índice da UFIR, que é um índice que está extinto, mas é o válido para cálculo da multa eleitoral. Quais são as outras consequências? Não pode ser impulsado em concurso. Então, a penalidade aqui é de não ser impulsado em concurso público. Terceira penalidade, não recebe salário, claro, aquele que for servidor ou empregado público, né? Porque o teu chefe lá na iniciativa privada nem quer saber se você votou ou se você não votou. Então, você não recebe a tua remuneração, o teu salário lá, ou por remuneração, de uma forma genérica aqui, o conceito de remuneração, no caso de empregado ou servidor público. E isso ninguém quer, né? Não pode participar de licitações. É claro que, evidentemente, naquelas licitações em que é permitida a participação de pessoas físicas, né? Porque não vai ter nenhuma repercussão pessoa jurídica. Então, não pode participar de licitações. Estou seguindo a ordem ali do próprio artigo, tá? Não pode obter empréstimos ou créditos junto a órgãos ou empresas com capital público. Então, ele tem o crédito cortado. Então, não consegue realizar empréstimos ou conseguir créditos. Isso sempre vem em prova. E não consegue também obter passaporte. Aqui, uma observação que foi alterada pela reforma eleitoral. Então, a pessoa que não está quitte com a justiça eleitoral, ela não consegue retirar passaporte. Só que aqui, atenção. Pode vir um casinho concreto dizendo assim. Considere que um brasileiro esteja no exterior, ele está no exterior, e precisa obter passaporte. Só que ele não está quitte com a justiça eleitoral. Ele vai conseguir obter passaporte? Daí sim, porque é uma exceção. Então, qual é a regra? Eu não estou quitte com a justiça eleitoral, eu não obtenho passaporte. Mas eu estou no exterior e preciso retirar o passaporte para regressar ao país. Aí, nesse caso, você consegue obter o passaporte. Certo? O que mais? Não pode renovar matrícula em instituição de ensino oficial que seja fiscalizada pelo governo. Aqui é uma polícia até severinha, né? Não consegue realizar matrícula para instituições de ensino públicas, né? O que mais? Não pode praticar outros atos para os quais se exige a quitação do serviço militar ou a declaração do imposto de renda. Então, ele não consegue nada que você precise comprovar a quitação do serviço militar ou que precise declaração de imposto de renda se você não estiver quitte com a justiça eleitoral, tá? Então, só para colocar aqui, atos que se exija quitação do serviço militar ou com declaração de imposto de renda. É bem importante esse artigo, tá? Do Código Eleitoral é, sem dúvida nenhuma, dessa parte introdutória, é um dos que mais caem em prova, tá? Então, quais são as consequências pela não realização do voto? Diga, minha flor. Regularize isso. Na prática não é bem assim, mas é assim que vai vir na tua prova, tá? Certo isso? Beleza. Sabe-se que se você não realizar o voto por três eleições consecutivas e não justificar, o que acontece com o seu título? Ele é cancelado, né? E você é excluído, então, do rol de eleitores. Aí, se você tiver que providenciar o novo título, você vai ter que fazer um novo alistamento eleitoral. Muito bem. O artigo 8º, ele vai falar de algo bem importante para a sua prova, que é o alistamento intempestivo. Esse alistamento intempestivo, a gente vai retomar ele quando falar na parte de alistamento, mas eu tenho que falar ele aqui porque eu fecho essa parte. Olha o que diz lá o artigo 8º. Diz assim, ó. O brasileiro nato, artigo 8º do Código Eleitoral. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos, ou naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirir da nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor de salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral, através de selo federal e no utilizado no próprio requerimento. Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerência sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Então, o que esse artigo está nos dizendo e o que ele foi ou não recepcionado? Primeiro, o brasileiro nato, ele tem obrigatoriedade de se alistar com quantos anos? 18 anos. Não mudou. Aí, você vai ter escrito 19 ali. 19 anos significa que você tem até os 19 para realizar o teu alistamento e não pagar multa. Só isso. Então, o alistamento, ele continua obrigatório até os 18 anos. Mas se você conseguir fazer o teu alistamento até os 19, você não vai pagar multa. E ainda mais, mesmo que você já tenha 19 anos, se você conseguir realizar o teu alistamento 151 dias antes da eleição, você também não paga multa. O que isso significa? Ai, professora, mas não está escrito 101 dias? Sim. Essa parte do Código Eleitoral, ela foi alterada pela Lei das Eleições. A Lei das Eleições, ela vai dizer que, nós temos a eleição em outubro, 150 dias antes, fecha a Justiça Eleitoral. Não se permite mais a realização de alistamento, de transferência de título. Então, isso significa que a pessoa, em ano eleitoral, ela consegue fazer o alistamento dela ou pedir transferência quanto tempo antes? 151 dias antes. Então, a pessoa tem até os 151 dias, vou falar 151 dias antes da eleição, para realizar o alistamento sem pagar multa. Então, qual que é a regra? 18 anos obrigatório. Pode até os 19? Pode, sem pagar multa. Pode ter 19 e não pagar multa? Pode, desde que a pessoa consiga realizar o alistamento, 151 dias antes da eleição. Então, desse dispositivo, o que eu quero que você risque? Eu quero que você risque a parte que fala centésimo primeiro dia, porque não é centésimo primeiro, e sim, 151 dias conforme a lei das eleições, a gente vai ver também que isso está na resolução 21.538. Certo isso? E o valor também não é com base no salário mínimo, como a gente já sabe. Agora, e se for o naturalizado? O naturalizado, ele tem um prazo de até um ano após a naturalização, para providenciar o seu alistamento sob pena de multa. Então, para o nato até os 19 e para o naturalizado até um ano. Após isso, vai incidir em multa. O artigo 9, pouco até cobrado, ele vai falar da sanção ao servidor. Oi? Oi, não entendi. Não entendeu do naturalizado? Naturalizado é aquele que adquire a nacionalidade brasileira. Quando ele adquiriu a nacionalidade, que ele recebe, então, a certidão de que ele é naturalizado, qual é o prazo que ele tem para fazer o alistamento eleitoral e tirar o tiro de eleitor? Um ano. Certo? Punição para o servidor. Artigo 9. Olha o que diz lá. Os responsáveis pela inobservância do disposto no artigo 7º e 8º, incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Essa punição aqui é para aquele servidor público que não atender às exposições a respeito das consequências do voto ou do alistamento intempestivo. Então, por exemplo, a pessoa já tinha 19 anos, não fez o alistamento 151 dias e o servidor não aplicou multa. Ele descumpriu ou não descumpriu uma previsão do artigo 8º aqui do Código Eleitoral? Sim. Então, ele pode ser responsabilizado, ele pode ser punido por isso. Então, ele vai ser punido se ele deixar de aplicar as consequências pelo não voto, artigo 7º, e se não aplicar as consequências pelo alistamento intempestivo. Na tua prova, ele pode dizer que essa punição decorre de alistamento equivocado ou de qualquer coisa assim. Não é. É apenas do artigo 7º e do artigo 8º. Ok? O artigo 10º é bastante cobrado em prova, curiosamente. Ele vai falar que o juiz eleitoral, ele deve expedir, ele tem competência para expedir uma certidão de isenção. A gente sabe que algumas pessoas, elas são dispensadas da realização do voto, certo? Muitas vezes essas pessoas são dispensadas da realização do voto, elas precisam comprovar essa situação perante algum órgão, alguma coisa. Elas podem chegar, então, pedir para o juiz, expedir o juiz eleitoral, para ele expedir, então, essa certidão. É isso que está dizendo lá no artigo 10º do Código Eleitoral. A competência, lembra sempre, é do juiz eleitoral. Na tua prova, vai dizer que a competência é da junta eleitoral ou do tribunal regional eleitoral. E é uma competência do juiz eleitoral. Para finalizar, o artigo 11 vai falar a respeito do pagamento da multa e que ela pode ser realizada em qualquer sessão, em qualquer zona eleitoral. Então, você não precisa ir até a sua zona eleitoral, ir até a sua cidade, por exemplo, para regularizar uma pendência com a justiça eleitoral. Você pode fazer isso em qualquer local do país. Tranquilo até aqui? Essa parte introdutória, ela é bem importante. Sempre vem uma ou outra questãozinha. E agora nós vamos na parte mais legal, que é a parte da justiça eleitoral. Essa parte aqui, não tem prova de eleitoral sem isso aqui. Não existe. E ele pode ser cobrado muitas vezes, junto com a disciplina de direito constitucional. Em provas de TRE, eu já vi várias questões, várias questões de competência dos tribunais e jornais eleitorais, de organização da justiça eleitoral em direito constitucional e também eleitoral. Então, por isso, é um tema que a gente acaba abordando duas matérias, o direito constitucional e o direito eleitoral. Lembrando que no tópico de direito constitucional para o TRE Paraná, a FCC foi bem específica ao tratar desse tópico de poder judiciário. Então, vamos começar aqui. Justiça eleitoral. Aqui, nós temos que fazer uma relação entre o disposto na Constituição Federal e aquilo que está previsto no Código Eleitoral. Então, tanto a Constituição, vão ser nossas fontes hoje. Constituição Federal, especialmente lá a partir do artigo 118. E do Código Eleitoral. Aqui, eu já expliquei para você na última aula, apenas vou recapitular, que a Constituição Federal vai dizer que a organização e as competências da justiça eleitoral devem ser estabelecidas em que tipo de lei? Complementar. O Código Eleitoral é quem estabelece essas atribuições, essas competências. Por isso, o Código Eleitoral, nesse ponto, foi recepcionado com status de lei complementar. Então, aqui eu vou precisar que você acompanhe comigo, tanto com a Constituição Federal, quanto com o Código Eleitoral. Quais são os órgãos da justiça eleitoral? Primeiro, nós temos órgãos no Poder Judiciário, de primeira, de segunda e de terceira instância. Em primeira instância, nós temos quem? O juiz eleitoral, sediado em uma zona eleitoral. Junto com o juiz eleitoral, nós temos quem? Quem? As juntas. Mas as juntas, elas ficam criadas permanentemente? Não, as juntas são criadas apenas em época de eleição. Eu tenho as juntas eleitorais em caráter temporário. Em segunda instância, nós temos quem? Tribunais regionais eleitorais. E em terceira instância, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, atenção para a SESP. Esses são os órgãos da justiça eleitoral. Juiz eleitoral, juntas, Tribunal Regional e Tribunal Superior Eleitoral. É o que o artigo 118 da Constituição Federal nos diz. Entretanto, a SESP já afirmou que o STF seria órgão da justiça eleitoral. Aqui, cuidado. O STF é órgão da justiça eleitoral? Não. Não é. Não é. É porque ela quer, mas não é. Porque a Constituição é bem clara. São órgão da justiça eleitoral. Agora, o que acontece? O STF pode atuar como instância recursal das decisões proferidas pelo TSE. Através de recurso extraordinário ou de recurso ordinário. Hoje, eu vou falar um pouquinho mais de recursos. Porque a gente vai falar em ações e recursos eleitorais. Eu já quero que vocês já vão se adaptando com isso. Então, das decisões do TSE, existe, em situações bem específicas, a possibilidade de se apresentar recurso para o STF. Então, o STF, ele pode decidir a respeito de questões em matéria eleitoral? Pode. Mas ele nunca é instância originária em matéria eleitoral. O que pode acontecer, e aqui, preste bem atenção, o que pode acontecer é assim, um habeas corpus ou um mandado de segurança em matéria eleitoral contra ato do presidente da república. Pode acontecer isso? Pode. Nesse caso, se é contra um ato do presidente da república, a competência é originária de quem? Do STF. Ainda que em matéria eleitoral. Mas por uma exceção prevista na Constituição Federal que atribui competência originária ao presidente da república. Mas a regra é que matéria eleitoral tramita onde? Na justiça eleitoral. Certo? Então, muito cuidado. Quais são os olhos da justiça eleitoral? Esses. Mas se vier dizendo que o STF pode analisar matéria eleitoral, está correto. A competência do STF em matéria eleitoral, ela é geralmente recursal. Mas excepcionalmente, porque a Constituição assim quis, em alguns casos eleitorais, o STF pode analisar de forma originária. Entendemos isso aqui? Sim? Beleza. Na sequência, eu coloquei ali no seu material, não preciso nem dizer onde, o que não são órgãos da justiça eleitoral. Órgãos da justiça eleitoral são isso aqui. Juiz eleitoral é órgão? Juiz eleitoral é órgão da justiça eleitoral. Não é órgão zonas eleitorais, não é órgão mesas receptoras, não é órgão do poder judiciário aqui da justiça eleitoral, o Ministério Público. O Ministério Público eleitoral, ele é o quê? Função essencial à justiça. Ele é um órgão alheio ao poder judiciário. Então, tem muita gente que ainda confunde. Ministério Público não integra o poder judiciário. Vamos falar das características da justiça eleitoral. Primeiro, o processo eleitoral, ele é todo organizado pela justiça eleitoral. Então, é o poder judiciário, o órgão, a função do Estado, responsável pela organização e pela realização das eleições. A justiça eleitoral, ela também é classificada como justiça especializada. Especializada. E aqui, eu vou adiantar, porque talvez a gente não consiga chegar até esse ponto em direito constitucional, na grade regular lá. Como que se divide, eu venho para cá um pouquinho, como que se divide o poder judiciário? O judiciário ele é dividido em justiça comum e justiça especializada. Então, qual que é a regra? Vamos separar um grupo de juízes que vão decidir matérias especializadas. Eles vão ser especialistas naquela área, eles que vão jogar isso aqui. O que sobra é justiça comum. Então, eu posso dizer que a justiça comum, ela tem uma competência remanescente, que aquilo que sobra, o que resta, é da justiça comum, a grande maioria. Quem é justiça especializada? Justiça eleitoral. Justiça do trabalho é justiça militar. O resto é justiça comum. Existe uma outra divisão no poder judiciário, que é a divisão em justiça estadual e justiça federal. A justiça eleitoral, militar, do trabalho e a justiça federal são todos órgãos de caráter federal. Então, a justiça especializada eleitoral, ela é também justiça federal. Então, cuidado. Não existe como se criar um tribunal eleitoral estadual. É possível justiça militar estadual? Militar estadual, sim. Mas eleitoral estadual? Eu já vi que estão nos últimos TREs falando da possibilidade em direito constitucional de se criar justiças eleitorais estaduais. Não dá. Justiça eleitoral é apenas federal. Então, o que você tem que saber? Justiça eleitoral é órgão da justiça especializada e não da justiça comum. Justiça eleitoral é justiça federal. Coloquei todas essas características também para você. Vou seguindo ali também na ordem. Outra coisa importante é que, diferente da justiça do trabalho e da justiça militar, não existe carreira própria. Como assim? Não existe concurso para juiz eleitoral. Não existe concurso para você chegar a integrar essa organização da justiça eleitoral. Como que funciona, então? Funciona de forma emprestada. O que acontece é que, na hora de escolher o juiz eleitoral, eu vou escolher o juiz eleitoral dentre os juízes estaduais. Na hora de se colocar os envargadores aqui, os juízes do TRE, eu vou pegar emprestado lá do Tribunal de Justiça, lá dos juízes estaduais, vou pegar um do TRF e vou pegar os advogados que estão por aí. No TSE, da mesma forma. Vou emprestar do STF, vou emprestar do STJ e vou pegar dois advogados. Então, a composição da justiça eleitoral, ela não é uma composição própria, ela não tem uma carreira própria. E justamente por não ter uma carreira própria, é que os membros da justiça eleitoral não possuem vitaliciedade. Não tem vitaliciedade. Por que isso é importante? E aqui, vamos um pouquinho mais. O juiz eleitoral, ele é juiz eleitoral por um período. Ele não é designado como juiz eleitoral e ele fica para sempre como juiz eleitoral. Ele tem um período em que ele é juiz eleitoral. Esse período é de quanto tempo? Dois anos, que é o chamado bienio. A justiça eleitoral, ela funciona num sistema de rodízio. Então, o que acontece? Eu nomeio o juiz eleitoral, ele fica por dois anos, ele pode ser reconduzido, pode, por um único período, por mais dois anos. Então, ele pode ficar dois anos no mínimo ou quatro anos no máximo, exercendo a função de juiz eleitoral. Por quê? Para evitar comprometimento político. O juiz, ele vai julgar os candidatos. Então, ele julga o candidato nessa eleição. Ele não vai julgar depois, na próxima, e na próxima, e na próxima, para o cara falar assim, não, se tem algum juiz que eu tenho que comprar, esse juiz é quem? O juiz eleitoral, porque ele não sabe quem poderá ser o próximo juiz eleitoral. Então, para evitar a corrupção mesmo, e que o juiz, ele se envolva em questões políticas, que o juiz não pode se envolver em questões políticas, é que na justiça eleitoral existe sistema de rodízio. Isso funciona para todos os órgãos da justiça eleitoral. Não é apenas para o juiz. É aqui no TRE e também no TSE. Justamente porque eles ficam só um período, é que eles não têm o quê? Vitalicidade. Agora, cuidado, não vai ser juninho de prova. O que é juninho de prova? Aquele que, sabe aqueles burrichosinhos, colocam a viseirinha assim, vai só. Aí a prova falou que não tem vitalicidade. Não tem mesmo. Não tem, eu disse, não tem. Agora, se o juiz eleitoral, ele é juiz estadual, da carreira dele lá, da justiça estadual, ele pode ter vitalicidade já? Mas é porque ele é membro da justiça eleitoral? Não, é porque ele é juiz estadual. Então, cuidado com a questão. O juiz eleitoral, por ser oriundo à justiça estadual, pode ter vitalicidade? Claro que sim, mas não é por conta do fato de ser juiz da justiça eleitoral. Quem não vai ter vitalicidade são os membros das juntas, são cidadãos. Não vai ter vitalicidade, aqueles advogados são nomeados aqui no TRE ou no TSE, certo? Então, membros da justiça eleitoral não têm vitalicidade, mas possuem inamovibilidade. Sim. E irredutibilidade? Apenas em decorrência das gratificações que recebem. O juiz, quando ele é juiz eleitoral, ele continua sendo juiz estadual. Ele não abandona a sua vara lá, a vara cível, sei lá onde ele é juiz. Ele continua sendo juiz lá e acumula a função de juiz eleitoral. Está trabalhando mais? Está trabalhando mais. Vai ganhar mais? Vai ganhar. O que ele recebe é uma gratificação por ser juiz eleitoral. Então, em relação à gratificação que ele recebe, não existe a possibilidade de redução. Isso sim. Mas a hora que ele deixa de ser juiz eleitoral e volta a ser só juiz eleitoral, ele vai continuar recebendo aquela gratificação por conta da irredutibilidade? Claro que não. Então, a irredutibilidade é apenas em relação às gratificações. Membros das juntas têm irredutibilidade? Claro que não, isso não ganha nada. Alguém que já foi membro de junta? Não, né? Vocês são muito novinhos. Para terem sido membros de junta eleitoral. Nenhum fui, tá? Se você está com essa dúvida, não fui também. Mas as juntas eleitorais, as pessoas são convocadas para mesário e tal, não recebem remuneração. Então, é evidente que a irredutibilidade é apenas para aqueles que são decorrentes mesmo da organização aqui do poder judiciário. Ok? Muito bem. Falei de tudo, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu nunca vi em prova, mas eu coloquei no seu material. Esse período aqui de dois anos, ele pode ser chamado de princípio da temporalidade. Já vi em doutrina isso, entendeu? Quem gosta, às vezes, de vir com esses nomezinhos é a FCC. Traz um... De acordo com o princípio da temporalidade, os juízes cumprirão mandatos de tanto e tanto tempo. É o princípio da temporalidade. Muito bem. Falei da vitaliciedade, já falei das competências definidas em lei. Divisão territorial. Aqui é legal. A gente viu que existe uma divisão dos órgãos da justiça eleitoral. Juiz, TRE, TSE. Existe ainda uma divisão administrativa. Uma divisão dentro da organização administrativa dos órgãos. Essa divisão é feita em zona eleitoral, sessão eleitoral, e eu tenho circunscrição eleitoral. Qual a diferença? Zona é o limite territorial em que o juiz eleitoral exerce a sua jurisdição. Um pouquinho de processo civil aqui, né? Jurisdição é esse espaço onde o juiz soluciona conflitos, exerce a função jurisdicional. Na justiça estadual, nós dividimos essa organização administrativa em comarcas. É ou não é? Comarca, não sei o quê, de Curitiba, da região metropolitana, de não sei o quê. Tem municípios que abrangem mais de uma... Tem comarcas que abrangem mais de um município. Assim como tem um município que pode ter uma divisão interna em mais de uma comarca. Então, o que acontece? A comarca é uma divisão administrativa. Ela não é equivalente à área de um município. Cuidado. Da mesma forma que a comarca tem essa divisão, a zona eleitoral tem essa divisão para o direito eleitoral. Então, a comarca é a divisão administrativa da justiça comum, enquanto que a zona eleitoral é a divisão administrativa dos órgãos da justiça eleitoral. Quem atua na zona eleitoral, lembra que o juiz putinho fica onde? Na zona eleitoral. Eu odeio essas sacadinhas, essas putarias de idade, que às vezes a gente não esquece, às vezes funciona. Então, o juiz eleitoral fica sediado em uma zona eleitoral. Essa zona eleitoral, ela equivale à área de um município? Não. Em Cascavel, nós temos quatro zonas eleitorais. Então, eu tenho quatro zonas eleitorais dentro da área de um município, que é uma comarca. Mas eu posso ter uma zona eleitoral abrangendo mais de um município. Municípios muito pequenininhos acabam tendo a zona eleitoral correspondente no município vizinho, e ele mesmo não tem uma própria zona eleitoral. Especialmente aqueles municípios que não têm juiz na cidade. Acontece isso? Muito, né? Tem muitos municípios que não têm juiz na cidade, não é comarca. Logo, eu vou ter uma outra zona eleitoral que vai abranger a área daquele município. Mas para cada zona, eu tenho que ter pelo menos um juiz eleitoral. Sessão eleitoral. A sessão é uma subdivisão da zona. Então, eu delimito. Cascavel, lá, divido. Essa é a zona eleitoral 1. Dentro dessa zona eleitoral, eu vou dividir ela em sessões eleitorais. Essas sessões eleitorais são o quê? Local de votação. Então, é aqui onde você vota. E a circunscrição? A circunscrição é variável. Ela depende do pleito, depende da eleição. Então, eu posso dizer, falar em circunscrição municipal, quando eu falo em eleições municipais. Falar a circunscrição do próximo pleito. Por exemplo, nós vamos ter eleições de 2018, né? Qual vai ser a circunscrição das próximas eleições? Eu vou ter circunscrição estadual, porque eu vou votar para cargos estaduais. E eu vou ter também uma circunscrição federal, porque eu vou ter eleições para cargos federais e presidenciais. Certo? Então, a circunscrição, ela varia de acordo com a eleição. Então, não vai confundir zona, que é o lugar onde o juiz exerce a sua jurisdição, concessão eleitoral com circunscrição eleitoral. Tranquilo? O que mais que a gente tem para falar aqui de justiça eleitoral? Quais são as funções da justiça eleitoral? O poder judiciário em si, ele tem como função típica o quê? Qual é a função típica do poder judiciário? Jurisdicional. O que é a função juridicional? Olha lá. Me achou! Qual é a função da justiça eleitoral, então? É a função juridicional. Eu adoro os bailes estadinhos, né? O cara não pode ir piscar, né? Eu já corro para lá, corro para cá, corro para lá, corro para cá. A função juridicional é a função de solucionar conflitos. Então, por exemplo, aquilo que a gente viu lá, da cassação da chapa Temer-Dilmo, o que era aquilo? Era a justiça eleitoral exercendo função administrativa ou ele estava julgando o pau quebrando? Pau quebrando! Pau quebrando é atividade jurisdicional. Então, obviamente, que o poder judiciário, a justiça eleitoral tem função jurisdicional. Mas, a justiça eleitoral, ela tem uma peculiaridade em relação aos outros órgãos do poder judiciário. Além da função jurisdicional, ela também tem função administrativa. Essa função administrativa não é a função atípica administrativa que todos os poderes têm. Essa função administrativa é uma função típica da justiça eleitoral. A justiça eleitoral não é o órgão responsável por organizar as eleições? Quando você vai fazer o teu título de eleitor, você não faz perante a justiça eleitoral? Só que quando o juiz eleitoral, ele te dá o teu título de eleitor, ele faz isso solucionando algum conflito, sim ou não? Claro que não. Essa atividade, então, de alistamento, transferência, acompanhamento do processo eleitoral, é uma atividade administrativa. Essa atividade administrativa, ela tem duas características legais. A atuação do juiz através do exercício do poder de polícia. E da atuação de ofício. O juiz eleitoral, ele não é polícia, não é? Não. Não está nas carreiras policiais. Não. Ele exerce poder de polícia na medida em que ele pode exercer atividade de fiscalização. Então, por exemplo, o juiz eleitoral, ele está lá, né, controlando o processo eleitoral e ele, de repente, vê uma propaganda irregular. Ele pode ir lá e mandar, tirar aquela propaganda de lá, sim ou não? Pode. A retirada, a fiscalização é exercício do poder de polícia. Precisa de provocação? Não. O juiz pode fazer isso de ofício, diferente da atuação jurisdicional, que só ocorre através de provocação. Aqui vale a regra aplicável a todo o poder judiciário do chamado princípio da inércia. Ah, isso era inércia, minha prima lá de Minas Gerais? Não. Inércia no sentido de que o poder judiciário, ele só atua através de provocação. Então, tem que pedir para o juiz eleitoral exercer a função jurisdicional. Mas eu não preciso pedir para o juiz eleitoral atuar na função administrativa. Ele pode agir de ofício. Olha essa pegadinha de prova. Eu falei para você que o juiz eleitoral, ele atua de ofício no caso da propaganda, sim ou não? Sim. Agora, pode o juiz também de ofício aplicar a multa para a propaganda? Aí não. A aplicação da multa por propaganda irregular é uma atuação jurisdicional? Ai, como as bancas estão gostando disso aqui. Atuação jurisdicional, então eu vou colocar aqui exemplo. Aplicação da multa por propaganda irregular. Agora, o controle da propaganda, a fiscalização, aí a função administrativa. Um outro exemplo que eu já vi também em questão de prova. Quando você faz o alistamento, eu disse para você que é uma função administrativa. Mas pode o juiz eleitoral indeferir o pedido de alistamento? Pode ou não pode? Pode. Se ele indefere, cabe o que dessa decisão dele? Recurso. Quando você faz o recurso pelo indeferimento, e quem que pode fazer mesmo? O próprio eleitor. Indeferiu para você, você que tem legitimidade para recorrer. Quando o eleitor recorre da decisão do juiz eleitoral, um procedimento que estava no âmbito da função administrativa se desloca para a função jurisdicional. Porque daí o Tribunal Regional Eleitoral vai ter que julgar aquele conflito. que o juiz diz não, e você disse que era o título. Tem um conflito? Tem conflito função jurisdicional. O que mais nós temos aqui? Função normativa. A gente viu já, quando eu falei um pouquinho de código eleitoral, que o TSE tem competência para expedir o quê? Resoluções. O código fala em instruções, para a regulamentação das leis, essas instruções expedidas pelo TSE nós chamamos de resoluções. Então, se falar em instruções, está certo, porque o código eleitoral usa a expressão instruções, mas elas se materializam através de um NAMI chamado resolução. Essas resoluções do TSE em ano eleitoral devem ser expedidas até qual data? 5 de março. Mas se não é ano eleitoral, aí pode ser qualquer hora, tá? Mas em ano eleitoral até o dia 5 de março. Vamos repetir. Essas resoluções são atos normativos primários ou secundários? Atos normativos. Secundários. Por que secundários? Porque eles não podem inovar. Eles servem para quê? Para regulamentar as leis. Então, na nossa pirâmide, lembra? Da hierarquia das normas, eu tenho Constituição, eu tenho as leis e tenho as resoluções do TSE. Então, resolução do TSE, ato normativo secundário. Mas é fonte direta ou indireta? Fonte direta. Então, cuidado com isso aqui. Competência normativa. O TSE, não somente o TSE tem função normativa, eles pedem resoluções para cumprimento da lei. Então, tem a lei que diz como é que vai funcionar, essa lei não traz detalhes de como isso aqui vai acontecer, o TSE expede resolução. Inclusive, existe uma discussão, vou aprofundar um pouquinho aqui, a respeito do controle até de constitucionalidade das resoluções do TSE. Apesar de não serem leis, o que acontece? Já ouviram falar no juiz de paz, né? O juiz de paz, ele, que é aquele que celebra casamentos e tal, 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 ele tem que ter regulamentação, certo? A gente estuda isso lá em direito constitucional, que eu falo que para a instituição do juiz de paz, depende de que tipo de lei? Estadual. Os estados vão ter que criar uma lei regulamentando a questão do juiz de paz. Tanto é que o juiz de paz vem junto lá com os juizados especiais, artigo 98 e 99 da Constituição Federal. O problema é que os estados não criam essas leis, mas alguns estados já criaram. E sabe por que eles não conseguem fazer eleição para o juiz de paz? Porque o TSE não expede a resolução regulamentando como que vai ser a eleição. Então, já existem alguns estados, leis, como que vai ser a eleição, né? Instituindo a eleição para juiz de paz, mas o TSE não regulamenta. Então, é por isso que até hoje você nunca votou para juiz de paz. Desde 88, a Constituição fala em eleição para juiz de paz, que inclusive tem que ter o quê? Filiação partidária, domicílio eleitoral, idade mínima, todos os requisitos de elegibilidade. Mas, ainda não existe a tal da resolução do TSE que vai dispor sobre isso. Então, veja que, apesar de ser uma fonte secundária, ela tem uma importância muito grande no processo eleitoral. Muitas vezes impedindo que se realize eleições. Por isso, é classificado como fonte direta. O que mais que tem aqui? Função consultiva. Oi. Não, a definitividade, a pergunta do colega é assim, no material eu coloquei que o Poder Judiciário, ele exerce função jurisdicional com definitividade. Aí ela fala, mas do TSE cabe recurso ainda para o STF. A ideia da definitividade é uma característica do próprio Poder Judiciário. Só ele pode julgar alguma coisa de forma definitiva. Aqui eu não estou falando da questão se cabe ou não recurso da decisão, mas é o órgão do Judiciário que vai julgar aquilo para sempre. Diferente da instância administrativa. Na instância administrativa, um PAD, por exemplo. Se você é condenado num PAD, você pode recorrer para o Judiciário? Pode. Então, a atividade administrativa, ela não decide com definitividade. Quem vai fazer isso é apenas o Poder Judiciário. Você entendeu? Mas é claro que isso não impede a realização de recurso e tudo mais. Mas é a função jurisdicional que faz coisa julgada. Ok? Beleza. Para ele fazer isso. Então, o juiz, ele vai retirar a propaganda e daí quem tem competência é que vai provocá-lo para a aplicação da multa. É claro que nesse caso aqui, às vezes o Ministério Público Eleitoral nem precisa, né? Porque os partidos já estão um fiscalizando o outro. Não dá nem tempo do juiz eleitoral ver a propaganda irregular. Já tem o partido denunciando a ocorrência daquela propaganda, tá? Mas precisa sim de provocação. Seria o órgão competente e legitimado seria o Ministério Público Eleitoral. Ok? Função consultiva. O que é isso? É uma das funções mais legais. Função consultiva é assim, ó. Eu posso ter uma lei, uma resolução, alguma coisa que gere dúvidas quanto à sua aplicação. Pode ou não pode? Ah, mas será que é assim que aplica? Será que é assado que aplica? Inclusive, hoje nós vamos falar a respeito de uma dúvida, a respeito de uma das competências do TSE. E daí, o que pode acontecer? Pode acontecer de se formular em consultas para o TSE e para o TRE. Quem não sofre consulta, então, é quem? O juiz eleitoral e as juntas eleitorais. Então, o exercício de função consultiva é apenas dos tribunais, TSE e do TRE. Essa função consultiva, ela só pode ser a respeito de um problema, de uma problemática em tese. O que é isso? Não pode ter um caso concreto. Eu tenho que ter algo em tese. Em tese, e as perguntas assim, né? Considerando a lei tal, tal, tal. Uma das consultas recentemente formuladas ao TSE, que vai ter uma relevância muito grande para a tua prova, é a questão da incapacidade civil absoluta. O Código Civil, ele foi reformado pela Lei 13 de 2015, que institui o Estatuto do Deficiente. Se não, que foi recepcionado, inclusive, com status de emenda constitucional. Maravilhoso! Aí, essa lei vem e muda vários dispositivos. E ela altera, então, o Código Civil na parte que dizia que era absolutamente incapaz aquelas pessoas que eram interditadas. Sim ou não? Tá. Aí, o que acontece? A Constituição Federal, ela vai dizer, no artigo 15, que perde, tem suspenso os direitos políticos aquele que for considerado com incapacidade civil absoluta. E agora, o incapaz civilmente, de forma absoluta, é só o menor de 16 anos. Só que, na verdade, esse dispositivo da Constituição, ele era voltado para aquele que era interditado. Ele não era preocupado com o menor de 16 anos, porque o menor de 16 anos nem o alistamento pode fazer. Então, não era preocupação da Justiça Eleitoral o menor de 16 anos. A preocupação do incapaz civilmente era para aquele que era interditado. Aí, agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Não tem mais interditado como incapaz civilmente, de forma absoluta. E daí? E daí que foi feita uma consulta para o TSE, para que ele explicasse, aí, como vai ser agora essa treta toda. E o TSE, então, respondendo a essa consulta, ele acabou expedindo, na sequência, uma recomendação que hoje, então, se a pessoa, mesmo interditada, quiser fazer o alistamento, ela vai fazer. Inclusive, o Código Eleitoral, em dispositivos que não foram alterados, dizia que o juiz da Justiça Comum, que fizesse o procedimento de interdição, tinha que comunicar ao juiz eleitoral da sentença. Veja como aquilo era voltado para aquela situação. Então, eu tenho alterações de lei, o Código Eleitoral é muito antigo, e isso pode gerar conflitos. Esses conflitos, muitas vezes, podem ser objeto de consulta. Só que, cuidado, essa consulta, ela não tem caráter vinculativo. O que isso significa? Que eles podem dizer assim, nesse caso, interpreta-se dessa forma, mas a hora que chegar um caso concreto, ele julga diferente. É claro, né, que os tribunais, eles sempre tentam manter o mesmo posicionamento das suas consultas, até para que exista a legitimidade dessa consulta aqui. Mas ele pode decidir de forma diferente, e isso sempre vem em prova, dizendo que as consultas têm caráter vinculativo. Não tem. Meramente, opinativo. Então, o que você tem que gravar? As consultas podem ser formuladas para o TSE, para o TRE, em tese, sem ser um caso concreto. Ai, a minha tia se separou do meu tio e quer saber se pode se ajudar. Não. Tem que ser, em tese, o questionamento. E não tem caráter vinculativo. Outra coisa bem importante. Quem pode formular consulta para o TSE? Quem pode formular consultas para o TRE? Qualquer autoridade pública e partidos políticos. Quem não pode, então, formular consulta? O cidadão. O cidadão. Ah, eu estou com uma dúvida aqui de direito eleitoral. Eu agirei. Ai, como é que eu vou explicar esse ponto lá em direito eleitoral para eles? Já sei. Vou formular a consulta para o TRE, para o TSE me explicar isso aqui, para eu poder explicar para eles. Vai rolar isso aqui? Não. Tem que necessariamente ser uma autoridade com jurisdição federal, órgão de direção nacional de partido no TSE e ainda, ou uma autoridade qualquer ou partido político para o TRE. de função consultiva, o que eu quero que você grave? Quem tem legitimidade para ser consulente? Consulente é quem faz a consulta. Então, só essas pessoas têm legitimidade. Lembrar que é em tese, não tem caráter vinculativo. Fácil ou difícil? Fácil. Muito bem. Vamos falar, então, agora da composição de cada um dos órgãos da justiça eleitoral. O TSE é o órgão máximo da justiça eleitoral e é formado por quantos ministros? Sete ministros. Chamamos assim os membros dos tribunais superiores. Chamamos de juízes de primeira instância, chamamos na justiça estadual em segunda instância de desembargadores do TJ e chamamos de juízes dos tribunais os demais juízes do segundo grau em outros tribunais. Então, não é correto, tecnicamente, falar de desembargador do TRE ou desembargador do TRF. A gente usa juiz do TRF, juiz do TRT, juiz do TRE. Para a justiça estadual é que a gente usa a expressão desembargadores. No senso comum, no dia a dia, a gente fala desembargador para todo mundo, tá? Até para diferenciar juiz, desembargador e ministros. Sete ministros, só ou pode aumentar? Pode aumentar, é no mínimo. Mínimo. Eles exercem jurisdição onde? Todo território nacional. Como que se dá essa composição? Pensa que a gente está menos coisada. Eu tenho três que são oriundos da onde? Do STF. Eu tenho dois que são emprestados do STJ. STJ. Mas como que eu faço para escolher três de lá, dois daqui e tal? Através de eleição entre eles. E o voto é como? Secreto. Através de voto secreto. Uma outra observação bem pertinente é que no mesmo ato da escolha deles aqui, já tem a escolha dos suplentes. Então, a legislação, a própria Constituição vai dizer que na escolha dos titulares, eu já escolho os suplentes. Então, quando eles votam três do STF, eles já votam três titulares e os três suplentes. Dois do STJ, já votam os dois titulares e os dois suplentes. São escolhidos para esse bienio, podendo ser conduzidos por mais o outro período. E quem está faltando aqui ainda? Dois advogados. Esses advogados são chamados de membros da classe dos juristas. Se aparecer assim para você, está correto. Então, membros da classe dos juristas. Agora, como que eles são escolhidos? Quais são os requisitos para eles serem escolhidos? Se você gostou, não deixe de nos acompanhar, curta nossos vídeos, compartilhe e, claro, inscreva-se no nosso canal para que você receba uma notificação sempre que um novo vídeo for publicado aqui. Beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho